Como o velho sábio disse uma vez, a vida sempre encontra um caminho. E se você já se perguntou como seria o mundo caso a civilização entre em colapso e a natureza decida reivindicar a Terra de volta, temos algumas respostas para você. Junte-se a nós nessa aventura por belíssimos lugares onde temos provas vivas de que a natureza realmente perdura nos locais mais incríveis e inesperados. Número 20 – Ilha de Hashima A Ilha de Hashima, também conhecida como Ilha do Navio de Guerra, é uma ilha agora abandonada, a cerca de 14,5 km da costa de Nagasaki, Japão. Seus únicos habitantes são edifícios de concreto que foram lentamente reabsorvidos pela natureza desde que os moradores partiram em busca de perspectivas melhores. Originalmente, era um local de minas de carvão submarinas e tinha uma população respeitável de mais de 5 mil pessoas. Mas quando a demanda japonesa por carvão foi finalmente superada pelo petróleo na década de 1960, a ilha foi deixada para trás. Agora, é uma cidade fantasma de vidros quebrados, vinhas rastejantes e madeira podre. Sim, é basicamente uma república universitária. Número 19 – Hutu Wan Essa vila de pescadores, abandonada na ilha de Shengshan, na China, fica a cerca de 64 km a leste de Xangai. Você não teria como saber olhando para o lugar hoje, mas o vilarejo já foi lar de mais de 3 mil residentes, antes de ser abandonado no início dos anos 2000. Sua localização remota apresentava uma série de problemas, sendo a entrega de comida um dos mais sérios de todos. Os habitantes finalmente perceberam que seria mais fácil deixar suas casas para trás do que ficar por lá. E agora, um cobertor de plantas trepadeiras cobre cada uma das casas, derrubando lentamente os telhados e paredes. Número 18 – Para o alto A natureza nem sempre leva décadas para superar lugares abandonados. Essa escada rolante, que parece estar em uma área periférica de Hong Kong, mostra como essa espécie pode trepar por qualquer espaço. Até encontrou seu caminho entre os degraus da escada rolante, o que significa que essa escada não vai voltar a funcionar tão cedo. Essa montanha russa em um parque temático abandonado no Japão não parece muito segura de se dar um passeio. Com certeza seria inesquecível com toda a vegetação ao redor, mas tenho a impressão de que não ia durar muito tempo. Número 20 – Terra de Oz Essa estrada de tijolos amarelos não se parece com aquela que você gostaria de seguir, a menos que você estivesse usando a armadura do Homem de Lata. Esse lugar já foi parte da Terra de Oz, um parque temático fechado há muito tempo na Carolina do Norte. Nem preciso falar que não existem plantas nem munchkins felizes cantarolando por aí. Apenas árvores assustadoras e bem grandes. O parque nunca foi capaz de se recuperar totalmente de um incêndio em 1975, o qual destruiu a maioria dos escritórios, fantasias e equipamentos. Ele fechou definitivamente em 1980, e agora o som das risadas das crianças é substituído pelo rangido de velhas árvores. Número 16 – Rodas de Dois Cursos Essa árvore, em Vashon Island, Washington, tem um apetite como nenhuma outra. A bicicleta enferrujada e a casca retorcida parecem levantar mais perguntas do que respostas sobre a história por trás da cena bizarra. O homem que afirma ser o dono original da bicicleta conta como, nos anos 50, deixou ela acidentalmente em um pântano perto de sua casa. Ele nunca se preocupou em recuperar, e a árvore, uma mera muda na época, cresceu ao redor da bicicleta nas décadas seguintes. A bicicleta se tornou uma espécie de atração local, o que pode tornar a ilha de Vashon num destino interessante, ou sugerir que não tem nada melhor do que isso por lá, dependendo do ponto de vista. Só sei que o dono da bicicleta teve sorte de escapar antes que a árvore o matasse. Número 15 – Enkor Wat Enkor Wat, cuja tradução é Cidade dos Templos, é um famoso complexo religioso no Camboja. Sendo o maior monumento religioso do mundo, cobre 412 acres de terra, e era originalmente um templo hindu dedicado ao deus Vishnu. Tornou-se um templo budista no século XII, mas pouco depois aconteceu um desastre. Acredita-se que as inundações intensas afastaram seus habitantes e ficou esquecido por centenas de anos até sua redescoberta no século XVI. Naquela época e nos anos desde sua redescoberta, lentamente se tornou mais natureza do que arquitetura, com árvores e vinhas crescendo através das estruturas. Agora, essa mistura de natureza e design humano incrivelmente intrincadas se tornou uma parte essencial do lugar que atrai 2,6 milhões de visitantes todos os anos. Número 14 – Moinho Abandonado – Sorrento Como você pode notar, este moinho em ruínas em Sorrento, na Itália, não produzia nada há algum tempo. O desfiladeiro que se encontra já foi um dos centros de produção da indústria de massas alimentícias de Sorrento. Mas eventualmente, a produção foi interrompida quando novos moinhos foram construídos em locais mais facilmente acessíveis. Agora, quase um século depois, se parece mais com umas rochas do que com uma importante estrutura humana. Eu não iria pensar muito na massa e no parmesão caso fizesse uma viagem para esse lugar que já produziu comida. Número 13 – Relíquias Russas Recuperadas Nevsky Piatachok, na Rússia, foi o local de uma das batalhas mais importantes e letais do cerco de Leningrado da Segunda Guerra Mundial. Três quartos de século depois, as árvores consideraram seguro o bastante para crescer de novo e começaram a engolir várias sobras do tempo de guerra. De capacetes ametralhadoras, parece que nada está fora do menu das árvores aqui, que crescem em torno de tudo que está no caminho. Até reconheço que os soldados também se metiam no meio das árvores, mas duvido que alguém seria corajoso a ponto de comer uma granada. Número 12 – Poço da Quinta da Regaleira O maior inconveniente de descer todas essas escadas para tirar água desse poço, agora em decomposição, explica muito sobre por que as torneiras foram inventadas. O poço abandonado se encontra no terreno da Quinta da Regaleira, em Sintra, Portugal, e mostra um contraste assustador com relação ao tamanho da propriedade. Alguns especularam, devido ao símbolo da estrela de oito pontas na parte inferior, que o poço coberto de musgo já foi usado para rituais ocultistas, o que tornaria a visita ainda mais assustadora. Além disso, o poço se conecta a um vasto sistema de cavernas subterrâneas escuras, então leve uma lanterna, e também uma boa dose de coragem, se algum dia for para lá. Número 11 – Ferrovia Abandonada, Taiwan Essa extinta ferrovia madeireira, na Floresta Nacional de Taipingshank, em Taiwan, se tornou uma trilha muito popular para os caminhantes agora que os trens não a usam mais para transportar madeira. Está tão coberto de vegetação, coberto de musgo e apodrecido, que agora é difícil imaginar os trens passando no meio da floresta por esses trilhos. De muitas maneiras, parece mais uma característica natural da floresta do que algo feito pelo homem, e em algumas décadas mal vai dar para ver. Realmente faz você pensar sobre como o mundo ficaria se a civilização algum dia entrasse em colapso. No fim das contas, restariam poucos indícios da nossa presença por aqui. Número 10 – Igreja de Saint-Étienne-le-Vue Apesar de sua beleza ainda impressionante, a Igreja de Saint-Étienne-le-Vue, em Calvados, na França, teve uma história conturbada. Ela prosperou por um tempo após a sua fundação no século X, mas foi seriamente danificada por armas em 1417, durante a Guerra dos Cem Anos. Então, em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, foi atingido por um projétil que se destinava a alguns tanques alemães próximos. Esse foi um golpe do qual a Igreja nunca se recuperaria, e agora, com todos os vidros das janelas desaparecidos, a única coisa que tem dentro é pedra, ferro e plantas. Número 9 – Coleman's Cop O poder da natureza de se recuperar não se limita às plantas. Se tem algo que Star Wars nos ensinou, é que a areia é grossa, áspera, me irrita e entra em todo lugar. Na verdade, tudo o que resta da movimentada cidade de minas de diamantes da Namíbia, Coleman's Cop, é um monte de casas cheias de areia. Coleman's Cop começou o seu declínio na década de 1950, quando depósitos de diamantes mais lucrativos foram encontrados em outros lugares, levando os habitantes locais a se mudarem. Logo, Coleman's Cop foi abandonado, e o deserto que ficava por fora foi para dentro. Tornou-se um destino popular para fotógrafos, artistas e turistas, devido ao seu cenário único e surreal, mas um pesadelo para quem se incomoda com areia em todo lugar. Número 8 – Windcliffe Em Dutchess County, Nova York, existe uma velha mansão na floresta. Famosa como um ponto turístico mal-assombrado entre os moradores locais, a mansão foi construída em 1853, e então abandonada na década de 1950, após passar por vários donos. Nas sete décadas desde o seu abandono, partes da mansão desabaram, e a flora ao redor foi se introduzindo lentamente. Mesmo com vários proprietários ao longo dos anos, as plantas que forçaram seu caminho por dentro mostraram que a mansão pertence à floresta. E fim de papo. Número 7 – Paraíso Parisiense La Petite Cinture, ou Inner Circle Line, era uma ferrovia construída para fornecer e conectar as paredes fortificadas e terminais ferroviários de Paris, no século XIX. Está fora de serviço desde 1934, o que deu à natureza bastante tempo para voltar. É incrível quando a biodiversidade de flores silvestres nasce com tudo no verão, o que certamente é um pouco diferente da escuridão que costumamos ver em lugares abandonados. Até rolaram umas iniciativas para transformar toda a linha em um grande parque, já que é desse jeito que as pessoas usam hoje em dia. Mas fica a dica, não brinque sobre os trilhos. Número 6 – Shopping dos Peixes Enfim, um shopping que os peixes também podem curtir. O New World Mall em Bangkok foi fechado em 1997, depois que se descobriu que violou incontáveis regulamentos de construção. Então, em 1999, um incêndio queimou o telhado, permitindo que a água da chuva enchesse lentamente os andares inferiores do edifício. Isso transformou o shopping em um criadouro de mosquitos gigantes, com o qual os moradores estavam bastante preocupados. Em vez de gastar com um telhado novo, eles colocaram uma carga de tilápias para comer os mosquitos. As tilápias prosperaram no ambiente e a população cresceu vertiginosamente, proporcionando uma curiosidade pouco conhecida tanto para os moradores quanto para visitantes. Número 5 – Apartamento de Gelo, Rússia O gelo em agulha é um fenômeno que ocorre quando uma superfície está acima do ponto de congelamento, mas o ar está abaixo. O líquido na superfície é levado ao ar, onde então congela em uma coluna. Normalmente ocorre no solo, mas de alguma forma conseguiu ultrapassar este apartamento congelado e abandonado, em Ekaterinburg, na Rússia. Alguém claramente não pagou a conta de luz. Imagina quanta gente por aí não fica sem calefação e acaba com o apartamento assim. Número 4 – Hotel Abandonado Já se passou muito tempo desde que os últimos pedidos foram feitos nesse bar, mas você ainda pode trazer o seu próprio drink para tomar aqui se quiser. Esse hotel abandonado no sul da Europa costumava ser bem chique algum dia, mas agora já passou da validade. Parece mais um jogo de videogame pós-apocalíptico do que um bar de luxo, embora possa ser um destino de férias ideal para exploradores urbanos apaixonados. Número 3 – Cemitério de Caças a Jato Yakovlev Yak-28 foi um avião de combate usado pela União Soviética entre 1958 e 1971. Você não vai ver mais nenhum no ar, pois eles foram substituídos por uma tecnologia mais recente. Mas se você está desesperado para ver um, existem muitos nessa floresta perto de Moscou, que se tornou um cemitério de caças a jato. Os arbustos e trepadeiras crescidos estão lentamente puxando essas feras para o chão, longe das alturas que uma vez alcançaram. Número 2 – Cemitério de Carros Châtillon Na cidade belga de Châtillon, você encontra uma floresta cheia de carros. O bizarro cemitério de carros foi iniciado por soldados canadenses que estavam estacionados na área durante e após a Segunda Guerra Mundial. Eles compraram carros de fabricação americana, mas graças ao comércio limitado, era difícil encontrar peças de reposição. Quaisquer carros que desenvolveram problemas que não podiam ser facilmente consertados acabaram descartados nas mãos do mecânico local. Conforme os canadenses estacionados lá começaram a partir, a coleção continuou a crescer, chegando a 400 carros. O mecânico segurou os carros até morrer no início dos anos 2000, e sem ninguém para cuidar, eles foram deteriorando lentamente. Os carros ficaram ali por anos, enferrujados, desmoronados e danificados, como uma rodovia abandonada ou destruída por um apocalipse nuclear. Muitos deles já foram removidos, Mas os visitantes ainda relatam ter encontrado lanternas, pneus ou tubos de escapamento escondidos entre as folhagens do cemitério de carros antigos. Número 1 – Chernobyl, Ucrânia De todos os exemplos incríveis na natureza tomando de volta o que lhe pertence, nenhum lugar se compara a Chernobyl. Desde o desastre histórico da usina em 1986, a área se tornou o lar de uma variedade inesperada de vida selvagem. Além das gramíneas, árvores e vinhas usuais, as áreas ao redor viram populações em expansão de cavalos selvagens, alces e até lobos, entre outros. A resistência dessas criaturas à radiação forçou os cientistas a reavaliar totalmente sua compreensão das habilidades dos animais com relação a isso. Surpreendentemente, parte da vida selvagem até se adaptou aos altos níveis de radiação da área. Algumas espécies de rãs na zona de radiação adaptaram a pele mais escura com relação às que estão fora da zona, o que parece reduzir a quantidade de radiação que absorvem. Enquanto algumas criaturas na zona experimentam efeitos colaterais como albinismo e expectativa de vida mais curta, aqueles que prosperam por lá sugerem que mesmo os piores desastres da humanidade não são capazes de conter a natureza para sempre. E aí, você tem coragem de fazer uma viagem a qualquer um desses lugares abandonados? Você já esteve em algum outro lugar desse tipo que esqueci de mencionar aqui? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!